é o poder da cebola roxa para quem tem mais de 40 anos limpa o sangue regula a pressão arterial serve para diabéticos e hipertensos e muito mais depois que souber isso você não vai passar um dia sem comer cebola roxa ainda mais se você tiver entre 30 e 70 anos e eu vou te contar o porquê no vídeo de hoje mas antes me conta na sua casa qual cebola é mais comum olá 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 você me conhece eu sou a helen aqui do fazendo em casa eu quero te dar as boas vindas ao vídeo de hoje aproveita e me conta de que cidade você está me assistindo e se você já chegou deixando seu like aqui no fazendo em casa comenta aqui embaixo eu já likei esse vídeo que eu vou passar para te deixar um coração no nosso dia a dia consumimos a cebola roxa em menor quantidade porém ela tem mais propriedades medicinais quando comparada com a cebola mais comum provavelmente o consumo da cebola roxa é mais reduzido porque os seus benefícios são ainda pouco divulgados por isso eu quis fazer esse vídeo sobre ela com sabor forte e ácido os benefícios da cebola roxa para a saúde são muitos o ideal é consumi-la crua para poder aproveitar todos os nutrientes e o que eles trazem de bom para o nosso organismo comer cebola roxa em seu estado natural pode manter o seu corpo saudável diariamente e prevenir doenças crônicas a longo prazo mas por que isso isso porque as cebolas roxas são absolutamente repletas de vitaminas e minerais incluindo folato tiamina cálcio magnésio potássio manganês e vitaminas c k e b6 a cebola roxa é boa para o coração pois contém compostos que podem ajudar a diminuir os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue por conter cobre ela ajuda a aumentar a densidade dos ossos o que diminui o risco de fraturas você sofre de prisão de ventre pois saiba que a cebola roxa pode ser uma grande aliada veja agora os motivos pelos quais essa cebola deve ser parte da sua dieta principalmente se você tem mais de 40 anos ela regula o açúcar no sangue a cebola especialmente a roxa é rica em cromo mineral que melhora a tolerância das células à glicose e aumenta a sensibilidade à insulina por isso ela ajuda a melhorar a controlar a vontade de comer doces regula o apetite e previne o diabetes tipo 2 combate a prisão de ventre cebolas roxas também são ricas em fibras que expulsam as toxinas dos intestinos e por isso elas são ótimas para combater a prisão de ventre ajuda a aliviar a artrite os surpreendentes pequenos flavonoides também tem habilidade anti-inflamatória e portanto podem ser úteis no tratamento de artrite e outras doenças anti-inflamatório e antibacteriana esse alimento é rico em antioxidantes que fornecem benefícios anti-inflamatórios impedindo a oxidação de ácidos graxos no organismo além do mais ela contém o flavonoide quercetina o que lhe dá a propriedade antibacteriana protege o coração devido à presença do enxofre na cebola roxa ela tem um efeito anticoagulante além disso esse alimento ajuda a diminuir os níveis do colesterol LDL e triglicerídeos no sangue protegendo contra doenças coronárias melhora a forma de circulação consumir cebola regularmente pode ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo e impedir a formação de obstruções nas artérias aliviando a pressão arterial sangramento no nariz cheire o ar da parte interna de uma cebola acabada de cortar esse é um tratamento antigo e natural para o sangramento nasal ela também regula o colesterol consuma cebola roxa e o seu colesterol vai ficar equilibrado eu obtenho os mesmos benefícios das cebolas cozidas que eu obtenho com as cebolas cruas não você certamente perderá muito do conteúdo dos nutrientes mas ainda assim obterá alguns dos benefícios por isso é melhor consumir a cebola cozida do que nenhuma cebola cozinhar cebolas em uma sopa ou caldo por exemplo danifica algumas das anticianinas mas não a quercetina eu gosto de usá-las principalmente no vinagrete ou na guacamole que além dos benefícios da cebola conta com as maravilhas do abacate ou então cortada por cima da salada e você qual seu prato preferido com a cebola me conta aqui nos comentários as cebolas roxas devem ser armazenadas em local fresco e seco com boa ventilação até que sejam utilizadas evite cebolas mofadas molhadas moles ou machucadas e aí você já conhecia todos esses benefícios da cebola roxa já tinha o seu hábito de consumi-la regularmente conta para mim aqui embaixo nos comentários se você chegou até aqui deixa para mim um emoji de coração que eu quero saber se você está gostando das nossas dicas e se você assistiu esse vídeo até o final aqui na tela eu deixei dois vídeos incríveis que eu tenho certeza que que você vai amar eu espero que você escolha um deles para continuar comigo aqui no fazendo em casa um beijo no seu coração e até o próximo vídeo tchau 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 tchau